Quero saudar os irmãos da internet que nos acompanham, a Irmã Neuza no Espírito Santo, Profeta Camille e Carlos Júnior em Houston, a Andrea, já não sei mais se está em Londres, se está em Paris, ela está percorrendo a Europa, a Natália Coutinho, Leandro, estamos orando por vocês, estão na Bélgica, a Paula, também que está em Miami, e as demais pessoas que estão dessa casa, se encontram de férias, recebam o nosso abraço, em nome de Jesus, fique atento àquilo que o Senhor tem nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 1, no relógio aqui está marcando 10 e 24, está certo? Arruma para mim, senão eu começo a correr e não precisa correr. A Alice também, que está em casa lá com a Natália, está faltando o culto à Alice, já começou cedo, precisamos disciplinar a Alice, já tem quantos dias, 60 dias de vida? 30 dias? E já faltou 3 cultos, precisamos pegar firme com a Alice, né? Mas lá, o primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 1, quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, quando a rainha de Sabá ouviu falar do rei Salomão, teve desejo de conhecer este rei. Esse rei, no seu tempo, na sua época, ele emitiu um som diferente. Quem é que é capaz de emitir um som diferente? E se for de um conjunto, a gente consegue emitir um som diferente? Vamos lá? Então vamos. Um, dois, três. Tudo igual. Quem sabe assobiar? Olha aí. Quem sabe emitir um outro som com a boca que não seja uhuhu? Quem é que pode? Quem sabe emitir um som diferente? Nós vamos falar de som nessa noite. Produzir um som. Que som você produz? Se você está com o seu esposo, ou com a sua esposa, pergunta, que som eu produzo? Que som? Que som? Qual o som que nós emitimos na nossa vida? O som que você emite atrai alguém até você? Quem emite um som atraente? Eu tenho a empresa, tinha uma secretária que ela tinha uma voz muito atraente. E a pessoa usava na empresa só para ver quem era a moça. Por causa da, do som que ela emitia. Mas vamos. E o senhor nos deu. O ano passado foi paixão por vidas um novo som. Nós falamos bastante de paixão e pouco de som. E como o nosso som também não é um som tão inspirador, também manifestamos pouca paixão. Porque a paixão também é manifestada por um som, é manifestada por uma palavra, é manifestada de diversas formas. E falamos razoavelmente do paixão por vidas e muito pouco de um novo som. Embora a paixão por vidas, nesse tempo, é um novo som. Nós não estamos muito acostumados a ouvir paixão por vidas, mas uma paixão do amor ágape. Nós ouvimos uma paixão do amor eros. Do amor da atração física, da sensualidade. Então a gente é capaz de se apaixonar e desapaixonar à medida que parece alguém com um corpo mais bonito do que alguém que está comigo. Porque hoje se vive desse jeito. E o amor ágape é o amor puro, o amor que vem de Deus. É o amor que edifica, o amor que constrói. E tem outros tipos de amor também, o amor filos. Mas não é dele que eu quero falar. E nós vivemos apaixonados por tantas coisas. E muitas vezes de uma forma muito egoísta. Nós vivemos apaixonados. Às vezes apaixonados pela nossa própria vida. A minha vida é o centro de todas as coisas. E eu sou apaixonado pela minha vida. Eu faço aquilo que eu quero. Eu vou aonde eu quero. Eu desfruto da forma que eu quero. Eu amo a minha vida. Eu destruo a minha vida. Mas eu acho que eu amo a minha vida. Não nos importamos com nada desde que eu esteja bem. Eu estou bem. Está tudo tranquilo. Se eu estou bem, pode cair a casa do meu lado. Se eu estou bem, não me importa se eu vou passar a perna em você. Se eu vou mentir para você. Qualquer coisa. Mas desde que eu esteja bem. Porque nós nos colocamos como o centro do mundo. O centro das coisas. E isso é muito normal. Isso é muito natural. Nós vemos isso o tempo todo. Se para que eu esteja bem. For necessário mentir. Eu vou mentir. O importante é que eu esteja bem. Se eu tiver que trair. Eu vou trair. Mas desde que eu esteja bem. Ou abandonar o meu propósito. Somos apaixonados por dinheiro. Somos apaixonados pela fama. Somos apaixonados pela nossa imagem. Tem pessoas que tem uma luta. Porque ela quer estabelecer uma imagem. Ela quer estabelecer uma imagem irrepreensível. Não me toque. Por dentro é podre. Os sentimentos internos podrem. Mas por fora. Uma beleza. Uma educação. Tantas coisas. Por prazer. E este é o som que nós ouvimos o tempo todo. Em que nós somos o centro. E o mundo tem um som. E é fácil ouvir o som do mundo. Quem aqui não consegue ouvir o som do mundo? Quem aqui não anda na moda? A moda é o som do mundo. Os valores. Os valores. É um valor. É um som do mundo. Eu estou louco esperando chegar o meu. Galaxy 4S. Qualquer coisa. E eu já me sinto. Faltando alguma coisa na minha vida. Porque ainda não tem um Galaxy. Um iPhone 5. X e Y. Qualquer coisa desse jeito. Os nossos valores. O som do mundo. Eles vêm com seus valores. Nessa novela. Agora. Amor da vida. Eles estão vendo qual o momento ideal. Para trazer um beijo. Entre dois homens. E estão criando essa cena. Estão criando esse clima. Tem dois homens apaixonados. Um com os filmes do outro. E esse som vai chegando. E vai entrando na nossa vida. Vai entrando na nossa casa. Vai entrando no nosso interior. E de repente a gente começa a se sentir. Dentro desse processo. Porque nós queremos um novo som. O som do mundo é fácil. Ele é sedutor. Ele mexe. Com as nossas emoções. E outra coisa. E o som do mundo é como uma balada. Cada hora toca de um jeito. E você vai nessa onda. O tempo todo. Na balada. Você vai na balada. Cada dia diferente. Cada passinho. E rave. E outras coisas. E sertanejo. Universitário. Eu falo isso só para ver quem está ligado. É o sertanejo universitário. Qual outro tipo de música hoje? É o funk. Eu não sei. Mas são os sons do mundo. E é fácil. E se você observar as datas comemorativas. É um exemplo típico do som do mundo. que conduz você o tempo todo. Dia das mães. Ah, eu amo a minha mãe. Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha mãe. Só naquele dia. E você fica com o seu coração todo cheio de amor pela sua mãe por um dia. Não mais do que um dia. Tivemos recente o nosso Natal. uma pessoa passa o ano inteiro maltratando o seu funcionário, mentindo, tratando as pessoas com injustiça, sonegando. E tantas coisas. Daí chega na data do Natal. Você se veste de vermelho. Põe um gorro na cabeça. Arruma alguns amigos para uma ação em conjunto. Compra o arrecado com os amigos. E vai distribuir para os outros achando que está fazendo o maior bem do mundo. Alivia a sua consciência apenas. Você não fez nada. Não produziu nada. Mas você entra dentro desse som. Que é o som do mundo. Que nos envolve. E que a gente vê os artistas da Globo cantando. Eu nem sei como é a música, mas cantando. E esse ano eles fizeram qual o nome do tapa lá? Qual o nome dessa arte? A gente tira som. Não, mas não é esse não. Tem uma turma que é boa nisso. Vocês estão ruins de memória. Mas vem. E apresenta todo mundo. E todo mundo dançando. E que belezinha que é. E você entra nesse clima. De Natal. Mas está tentando apenas aliviar. Por que não ativar os seus funcionários o ano inteiro? Por que você não abençoa as pessoas que estão próximas de você. O tempo todo passando uma necessidade. E você nem olha para a pessoa. Mas chega no Natal. Você acha que pobre é o seu depósito para fazer o bem. Faça o bem o ano todo. Olha para os seus funcionários. Pague faculdade. Estimule os filhos a estudar. Dê curso. Dê aperfeiçoamento. Crie caminhos de riqueza. Envista em programação social. Contrate uma assistente social. Eu quero apresentar a Lili. Se você quer uma assistente social. Contrate a Lili. E vai fazer um programa de ação social na sua igreja. Na sua empresa. Deixar de dar mal exemplo na empresa o ano todo. E achar que um panetone muda a vida de alguém. Achar que uma cesta de Natal muda a vida de alguém. Dá mais raiva. Porque o ano inteiro não olhou. Não fez nada. Mas esse é o som do mundo. Nós somos movidos. Nós somos. Nos emocionamos com isso. E eu já sei o que você está pensando. Porque eu já ouvi isso outro dia. Eu venho na igreja. Para receber uma palavra de conforto. Eu venho na igreja para receber uma palavra de conforto. Já passo a semana inteira trabalhando. Já passo a semana inteira na maior luta. Já passo a semana inteira mentindo. Para garantir o meu emprego. E consequentemente a minha boa vida. E daí vem na igreja. O senhor vem com uma palavra de confronto. Assim não dá. Eu quero em algum lugar. Que alguém passe a mão na minha cabeça. E diga que eu sou maravilhoso. Que eu sou perfeito. E eu não vou dizer isso para você. Porque a igreja não é para isso. Mas as pessoas esperam. E não admite uma palavra de confronto. Não admite uma palavra de acerto. Não recebe. Não recebe no seu espírito. Uma perspectiva de mudança. Passa a vida inteira. A vida inteira emitindo o mesmo som. A vida inteira emitindo o mesmo som. E se eu não fizer isso. E eu tento fazer isso para despertar a sua vida. Senão a vida vai para o buraco. Quantas vezes eu falo aqui da pornografia nos lares. E as pessoas falam. Mas o que o senhor tem a ver com isso? Muita coisa. Isso traz demônio para a sua família. Isso traz um espírito de miséria na sua casa. Isso acaba com o seu relacionamento com a sua esposa. Porque você quer fazer com a sua esposa a mesma coisa. Que fazendo um filme de pornografia. Mas não podemos falar. Como se tudo fosse normal. E o nosso. A nossa palavra de hoje é exatamente essa. Um novo som. Diga comigo. Um novo som. Um novo som. Um novo som. Abre nossas bíblias em João 17, verso 14. Dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Pois não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Jesus está falando para os seus discípulos. Eu trouxe para vocês um novo som. Vocês estão manifestando hoje. Algo na vida de vocês que é diferente. De tudo que já esteve no mundo. O mundo nunca tinha ouvido palavras como as ministradas por Jesus. E Jesus ensina e fala. Eu lhes dei a minha palavra. E o mundo vos odeia. Eu lhes dei o meu som. Eu lhes dei a minha manifestação. Dê a palavra. Dê a eles uma nova palavra. E o mundo e o sistema. O sistema odeia esse som. O mundo odeia o sistema. O sistema odeia do jeito que nós vivemos. Do jeito que nós fomos conduzidos. Do jeito que nós fomos criados. O mundo está envolvido no sistema. E se você não faz parte desse sistema, você não serve. E quando você começa a emitir um som diferente, quando você começa a falar algo novo, você vai sendo jogado fora. Você vai sendo excluído. Porque as pessoas não querem algo novo. Querem fazer parte desse sistema que está matando as pessoas. E o som que Jesus trouxe é o som do reino, justiça, gozo e paz. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas o que nos rege, além das leis que nós cumprimos, existe uma lei muito maior que nos dirige. O que nos dirige é a palavra do Senhor. São seus fundamentos. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso emprego, tudo que está debaixo das nossas mãos. É uma nova, é um outro som. É uma outra maneira de viver. Nós não vivemos como o mundo vive. O nosso casamento não é como o casamento do mundo. O nosso namoro não é como o namoro do mundo. Nós preparamos sempre para algo maior. Nós vamos entender isso. Eu tenho um casal de amigos dos Estados Unidos, eles são brasileiros. E tem uma filha. E eles não ensinaram o português para a filha. A filha sabe escrever, mas não sabe ler. Embora eu e aquela menina fazemos parte da mesma nação, não consigo me comunicar com ela, porque nós não temos o mesmo som. Nós não temos um som igual, similar. E sim somos nós, nós somos do reino. E não conseguimos falar o idioma. Diga comigo, eu sou do reino. Eu sou do reino. E nós não conseguimos nos comunicar na linguagem do reino. Eu não consigo me comunicar com você na palavra do reino. Não nos entendemos. Porque eu falo uma coisa, eu falo A, você fala B. Eu falo C, você fala D. E assim vai vivendo. A igreja não consegue falar a linguagem do reino. São tantas linhas teológicas. São tantas diversidades. São tantas visões diferentes. São tantos ensinamentos. E é luterano, é calvinista. E é Spurgeon, é Charles Finney. E é o Dr. Spiker. E tantas coisas. Somos o mesmo reino, que nem eu com aquela menina. Que somos a mesma nação e não falamos o mesmo idioma. Não conseguimos. Somos do reino. Você fala português, inglês, espanhol. Mas nós temos a linguagem do reino. Amém? Que são as línguas do Espírito Santo. Diga, a língua do Espírito Santo. É a língua do reino. Eu me comunico com o Pai. Sobre qualquer coisa. Na linguagem do Espírito Santo. Orando em línguas. Assim como Jesus não era do mundo. Nós temos em nós. O som do reino. Diga comigo. Eu tenho dentro de mim. O som do reino. Quantas pessoas aqui oram em línguas? Levante a sua mão. Só para que eu tenha uma ideia. Então, nós somos um grupo que temos dentro de nós um som que me leva, que me faz comunicar diretamente com Deus. É um som codificado, porque quem está não consegue entender o que nós estamos falando. mas o Pai sabe. O Espírito Santo gera em nós uns gemidos inexprimíveis que nos faz manter um contato com o nosso DNA que é o nosso Pai. Amém? Nós precisamos desse som. Ouvir o som do céu na terra. Nós vamos ouvir o som do céu na terra. Senão, nós passamos o tempo todo sem avançar. Senão, nós passamos o tempo todo sem gerar algo novo. Você, quando veio para o reino, você veio para gerar algo novo. O profeta Samuel vivia no ambiente de religião, porque ele nasceu, a sua mãe levou Samuel para a casa do profeta Eli. Levou Samuel para o templo. Ele falou, você vai viver nesse ambiente. E você vai viver num ambiente de religião. Diga comigo, num ambiente de religião. Você não consegue ouvir a voz de Deus. e pode espernear a vontade de onde você está. Que não consegue ouvir a voz de Deus. E o profeta Eli, que era o sacerdote, não tinha autoridade sobre seus filhos, conduzia as coisas do Senhor, vivia no ambiente da religião. Não conseguia explicar isso. E um dia, o profeta Samuel, está lá em 1 Samuel 3, dos versos 2 ao 10, vai se deitar, deitar no templo, porque o templo é o lugar que eu tenho que ouvir a voz de Deus. Mas se é um tempo religioso, você não ouve a voz de Deus. Vai se deitar e daqui a pouco escuta. Samuel, Samuel levanta e vai até o profeta Eli. Não, não fui eu que te chamei, Samuel. Daqui a pouco Samuel deita de novo. Samuel, Samuel, o menino levanta de novo e vai até o sacerdote. Samuel, não fui eu que te chamei. A terceira, a quarta vez, até que o sacerdote, ele fala que é o Senhor quem está te chamando. E ele fala, Samuel, o Senhor chamou e ele fala, fala que o teu servo ouve. pela primeira vez na vida, Samuel ouviu uma voz diferente. Pela primeira vez na sua vida, frequentando o templo, ele ouviu um som novo. Ele ouviu um som que o chamava diretamente. Mas não estava habituado. muitos de nós, Deus chama e cada um tem seu Eli, não o L, Eli. Deus te chama, você vai no lugar errado. É Deus te chamando para alguma coisa e você entendendo que é para você em outro lugar. é Deus querendo te abençoar, pegar aquele som, produzir algo novo na sua vida, você não consegue identificar da onde vem aquela voz e nunca vai no Senhor. O dia que a igreja ouvir a voz do Senhor, o mundo é transformado. Mas nós não ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a nossa voz, nós ouvimos o nosso interesse e quando o Senhor nos chama, nós corremos para o lugar errado. O profeta Samuel é considerado um profeta de grande importância. Ele foi o responsável a partir desse chamado de transformar Israel de uma teocracia para uma monarquia. O povo não queria mais ser governado por Deus e Deus se enche daquilo. O povo queria ser governado nos padrões do mundo. Quantos aqui querem ser governados no padrão do mundo? Quantos querem ser governados no padrão de Deus? Levanta sua mão. Quantos querem ser governados no padrão de Deus? E o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Nem chega perto dos padrões do mundo. Nós queremos apenas trazer o padrão do mundo. Nós não queremos Deus. Israel não queria ser governado por Deus. Queria ser governado como qualquer povo. Nós queremos viver como qualquer povo. A igreja quer viver como qualquer povo. Na igreja nós admitimos o segundo, o terceiro, o quarto casamento. E tantas outras coisas que nós vamos admitindo na nossa vida. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Vou repetir, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus tem que gerar dentro de mim uma profunda transformação. porque aquilo que ele tem para nossa vida é diferente daquilo que a gente vive. É muito mais alto. O nível de vida com Deus é muito mais alto do que nós vivemos. É que a gente não consegue chegar nesse nível. Nós não queremos esse nível de vida. Nós queremos ser governados como os homens, como Israel queria ser governado por qualquer povo. Abra seu livro lá no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 8. O verso 5. Disse ele estás velho falando para Samuel e os teus filhos no ano dos teus caminhos constitui-nos agora constitui sobre nós um rei sobre nós para que nos governe como o tem outras nações. Nós queremos o padrão isso que Israel queria queria ter o padrão daquela época. não queria mais as coisas eram julgadas por juízes e não por um rei. juízes não estabeleciam leis, eles aplicavam a palavra do Senhor e eles não queriam, eles queriam ser como todos os outros. verso verso 8 verso 7 e o Senhor lhes disse ouve a voz do povo em tudo que te dizem pois não rejeito a ti mas a mim para eu não reinar sobre eles. Israel não queria mais o governo de Deus sobre eles. do verso 11 ao verso 18 bate o seu olho para você ver começa diz-lhes este terá o direito de rei que houver de reinar sobre vós tomará os vossos filhos e empregará no serviço de seus carros como cavaleiros alguns porá chefe de mil tomará vossas filhas para perfumistas cozinheiros e padeiros tomará o melhor das vossas terras das vossas vinhas dos vossos olivais e dará aos servos as vossas sementes as vossas vinhas dizimará também os vossos servos as vossas servas os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho Deus está falando esse é o padrão do mundo é isso que o mundo quer de nós quando nós fugimos do governo de Deus na nossa vida é isso que acontece é essa cobrança é essa forma é isso que a gente vê hoje o que que o governo faz com a gente hoje como é dominado como é governado como está a escola como estão tudo aqui todas as coisas que estão debaixo do governo que é o nosso rei mas nós não queremos o padrão de Deus nós não queremos mudança e o novo e o novo sabe 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 há quantos anos estavam destruídos aqueles muros há 140 anos aquele muro não havia sido destruído 15 dias atrás 20 dias atrás 140 anos destruído 140 anos Israel numa vergonha histórica mas um novo som pode mudar o tempo todo que se perguntava sobre aquele muro era a mesma história como que está os muros como está a nossa terra não os muros estão destruídos a nossa vida se parece com isso algumas vidas algumas vidas falam anos e anos e anos sobre a mesma história como vai está muito difícil ah não tem mais jeito assim não vai não vou conseguir nada 140 anos é a mesma história é tempo de mudar de história Deus nos chamou para mudar de história até que um dia até o dia que chegou no ouvido de Neemias essa história essa velha história Neemias falou quer saber de uma coisa eu vou reconstruir o muro sabe que está faltando hoje gente que tem coragem de dizer eu vou reconstruir os muros dessa sociedade eu vou reconstruir os muros dessa cidade eu vou reconstruir os muros dessa nação mas nós só sabemos fazer a mesma história o tempo todo só sabemos reclamar 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 e não muda não tem uma atitude não não tem uma atitude correta decente verdadeira sincera diante de deus e por isso a nossa vida vai anos e anos e anos não sai disso é tempo de uma nova vida sobre você é tempo de você começar a emitir um novo som é tempo de você começar a ser todos por um nemias capítulo 2 verso 5 não vou nem ler nemias assumiu a responsabilidade por todos nemias assumiu a responsabilidade por todos e produziu um novo som sabe o que falta hoje pessoas que queiram assumir uma responsabilidade e eu posso falar isso de boca cheia porque eu tenho sob a minha liderança diversos ministros e muitos não querem assumir responsabilidade e muitos não querem se gastar e a igreja foi chamada para produzir um novo som um novo som que som você pode produzir hoje o mesmo ou um novo som estou fazendo uma pergunta você vai continuar produzindo o mesmo som na sua vida sabe o que é mais interessante que tem gente que produz o mesmo som achando que está produzindo o som em silêncio e o seu som o mesmo início do seu som o mesmo início da sua vida o mesmo início das coisas é audível a todos não muda é o mesmo som o tempo todo escondido que som que som que som você pode produzir hoje e eu fiz um rolo no meu caderno aqui que eu preciso pôr ele em ordem achei aqui eu vou achando sabe quando você decide a ser um por todos acontece uma coisa na sua vida muito tremenda o senhor te capacita a ser um por todos eu vou repetir que vocês não entenderam quando você decide a ser um por todos o senhor te capacita é que nós não temos fé pra isso quando você decide ser um por todos o senhor derrama sobre a sua vida tudo o que for necessário para que você alcance aquilo que ele lançou sobre a sua vida ele nos capacita ele nos leva a uma condição diferenciada como pessoa ele derrama seus dons ele derrama seus frutos ele coloca em você um novo som o pastor Martin Luther King quem lembra dele ele começou a emitir um novo som ele era um pastor negro que lutava pelo racismo e que arrastava multidões ele começou a produzir na sua nação um novo som ele começou a produzir um som de igualdade entre as pessoas ele começou a emitir um som que não tinha por que brigar as raças que nós somos filhos do mesmo Deus e ele dizia eu tenho um sonho de ver o meu país onde homens e mulheres independente de cor ou raça tem o mesmo direito ele foi um por todos porque ele incomodou tanto com o som dele que resolveram assassinar Martin Luther King mas hoje os Estados Unidos da América é dirigido é presidido por um negro eu pensei que se vocês fossem vibrar com isso é que vocês são tudo branco é verdade vocês não sabem o que era aquela nação vocês não sabem o que é segregação racial você não sabe o que é o seu filho não poder frequentar o mesmo lugar a mesma escola o mesmo ônibus a mesma cidade e aparece um homem e diz eu tenho um sonho e esse sonho dele depois de 50 anos é uma realidade aquela nação é dirigida por um negro nós não entendemos isso nós não entendemos o que nós fomos chamados para produzir o sonho dele se tornou uma verdade o som de neemias assustou os seus adversários quando você tem um som novo você assusta os seus adversários porque eles têm a estratégia para as coisas comuns eles não têm estratégia para aquilo que é novo não tem neemias reconstruiu aquele muro debaixo de oposição em 52 dias aquilo que estava 140 anos destruído em 52 dias foi restaurado porque ele teve a coragem de emitir um novo sol de ir de enfrentar de ser um por todos 52 dias mais do que isto ele reconstruiu a fé e a dignidade daquele povo aquele povo que só chorava que só lamentava ele reconstruiu a dignidade das pessoas já caminhando para o final e é isso que nós não entendemos Jesus foi portador de um novo som um som de libertação um som de cura um som de inclusão um som de expansão um som de prosperidade Jesus foi um por todos ele é o nosso exemplo ele trouxe o som dele impressionava as pessoas o sonho dele o som dele atraia os leprosos até ele atraia os enfermos atraia os endemoniados e o som que ele emitia curava ninguém que foi até ele ficou sem resposta ninguém 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 e o som de Jesus está em João 316 pode ler porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna o novo som de Jesus está lá no evangelho de Lucas no capítulo 4 no verso 18 o espírito do senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e põe liberdade aos oprimidos esse é o som de Jesus esse é o som da igreja diga esse é o som da igreja produzir isso na sua vida e nós ministros temos que emitir esse som e esse som tem que chegar em você o senhor nos desafiou a ser um por todos nós temos esse desafio e é interessante que esse desafio está avançando sexta-feira após a Leila e com mais algumas ministras foram pregar num congresso e levou um novo som e esse som está borbulhando lá hoje esse som está fazendo com que as mulheres daquele lugar façam o que as mulheres daqui fizeram porque ela levou um novo som uma nova dignidade ela levou uma nova posição para a mulher o apóstolo cristiano está pregando hoje na igreja batista renovada e está levando um novo som naquela igreja diga comigo eu sou portador de um novo som é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite vocês vão sair daqui emitindo o mesmo som a minha palavra está ao vento dia 23 nós vamos a Uberaba e nós vamos levar um novo som naquele lugar nós não vamos lá para desafiar demônios nós não vamos lá para brigar com Chico Xavier eu não vou lá para brigar com a medalha milagrosa eu não vou fazer nada disso nós vamos levar lá um novo som tocados pelo amor de Cristo nós vamos tocar naquela terra com esse amor poderoso nós vamos marcar essa terra com a cruz do calvário a libertação virá a cura virá para eu e você precisamos emitir um novo som e você só emite um novo som se você ouvir uau obrigado você porque você entende nós só conseguimos emitir um novo som se nós ouvimos algo novo abra sua bíblia no evangelho de Marcos capítulo 7 quem não pode ir não pode ir mas quem pode ir devia dar seu nome o apóstolo Maldonado uma igreja poderosa rica ele veio de Miami para cá trouxe 30 ministros junto com ele para ministrar eu não vou levar ninguém para passear a Uberaba até pelo contrário vai ser uma palavra uma viagem dura 7 8 horas para ir nós vamos sair daqui quinta-feira às 5 da manhã e já ministramos a noite vou ministrar todos os dias e saímos de lá de volta às 5 da manhã do domingo para estar aqui na igreja para levar esse novo som tirar aquele povo da religião Marcos capítulo 7 partir do verso 31 ao 35 então Jesus tornando a saída das terras de Tiro e de Sidon foi até o mar da Galiléia através do território de Decápolis trouxeram-lhe um surdo e um gago e rogaram que ele impusesse a mão sobre ele Jesus tirando da multidão a parte e pôs os dedos no ouvido e tocou-lhe a língua com saliva depois levantando depois levantando os olhos ao céu suspirou e disse Efatá que quer dizer abra-te e abri-los e-lhe os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente Efatá é a nossa escola que nós vamos começar em fevereiro do aprofundamento apostólico e profético vamos começar essa escola e vai ser uma escola poderosa no ensinamento o senhor enviou um novo som novos caminhos de riqueza esse som é velho é novo esse som é velho é novo e como é que você está posicionado diante desse novo som já tem gente desfrutando já tem testemunho nós vamos treinar um novo som a igreja é portadora do som do Espírito Santo a igreja é uma explosão de fé Pedro e João na porta do templo me dá uma esmola não tem esmola o que eu tenho eu lhe dou levanta e anda em nome de Jesus essa é a igreja isso é a explosão de fé e nós vamos viver isso em nome de Jesus vamos ficar em pé sabe o que o senhor quer produzir na sua vida hoje um efatá Deus quer produzir um efatá em você Deus quer abrir o seu ouvido nesta noite para ouvir a voz dele Deus não aguenta mais ver você na mesmice de vida há um novo som para a sua vida há um novo som há um novo som larga esse som velho que tem te conduzido uma vida inteira eu vejo muita gente recebendo um novo som e transformando uma coisa velha o novo som é para produzir algo novo um novo som é para quem não está satisfeito com a situação das coisas um novo som é para quem quer algo maior da parte de Deus os jovens podem produzir um novo som os casais nessa igreja podem produzir um novo som mas parece que os sons são velhos pergunte para o seu marido ou para a sua esposa eu estou produzindo um novo som ou eu sou a mesma coisa de 20 30 anos ou 15 anos pergunte para o seu marido tem essa ousadia tem essa ousadia hein Pedrinho você está produzindo um novo som depois de 70 anos aleluia eu não estou vendo vocês perguntarem é para perguntar mesmo pergunte se você está produzindo um novo som ou se o seu som é velho se a sua conversa é a mesma conversa de 20 anos atrás cadê a adoração quero celebrar nessa noite nós vamos fazer um ato profético suca me ajuda Lucas Deus abençoe você que está nos acompanhando nos encontramos novamente domingo que vem em nome de Jesus e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto